Uma longadinha, um lanchinho e... vamos nessa! Sonic, eu gosto que você queira ajudar. Posso dirigir? Mas tá sendo irresponsável. Não esquece, ninguém vai se machucar. Fingindo ser o Batman... Justiça Azul, não registrei. Você ainda é uma criança. Pode acreditar, vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes. Mas você não escolhe esse momento. O momento é que escolhe você. Fiquei até arrepiado. Espera um pouco, você roubou isso da Oprah? Ele voltou! O papai tá com um bigodinho novo. Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo. Parece grande. Sonho com isso há muitos anos. Espero que não seja tarde demais. Desculpa, quem é você? Meu nome é Dennis. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, uma zoação leve. Segundo passo, eu não passo ideia. Segura! Não foi tão ruim. A previsão do tempo para hoje é de 100% de chance de aventura. Olhe! Devolvendo ao revendente. Aceita, você nunca vai pegar o meu poder. Parece que eu preciso do seu poder. Cadê a minha educação? Sonic, te apresento o Macon. Ah! Ai! É muito��o! Não, não! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto